Vocês veem a dificuldade que está passando agora o caminhão, o rapaz colocou agora a terra no buraco, quem deveria fazer isso era a prefeitura. Aqui na laje, você pode ver aqui o tanto de lixo, esgoto. Tinha um buraco enorme aqui, eles mesmo estão fazendo isso, olha aí o mototáxi levando aí, mais um carrinho de mão cheio de terra. Isso é um absurdo porque a prefeitura devia fazer isso, não está fazendo nada. 3, 2, 1 Super maluco o fiscal do povo de volta, tá aí gente. É, eu andei dando uma sumidazinha aí com o programa porque eu estava investigando a pedido da população de Baturité que me convidou pra fazer aí umas gravações e realmente é pura verdade. Mas não vou falar o que é, vocês vão saber quais são as denúncias, as imagens que vocês vão ver em brevemente, o programa vai mostrar. Mas hoje vocês vão ver o programa mostrar algum absurdo aqui em Baturité, os próprios moradores tampando os buracos das ruas. É verdade. De olho na terra! Gente, nesse momento aqui, olha, em Baturité, vocês veem a dificuldade que está passando agora o caminhão, o rapaz colocou agora a terra no buraco, quem deveria fazer isso era a prefeitura. Infelizmente, os mototáxicos estão fazendo isso. Olha lá, o caminhão, ó, vai passar agora. Olha aí só gente, olha. Olha o problema sério aí, ó. Olha aí, olha lá, olha lá. É, é, é. Olha aí a dificuldade, gente. Olha aí o que está acontecendo aqui em Baturité. Muita gente já caiu nesse buraco. Muita gente já caiu nesse buraco já. Cadê a prefeitura aqui de Baturité? Cadê o senhor prefeito de Baturité? Cadê a secretaria de obra? Cadê as autoridades daqui? É isso aí, gente, olha. Está aí os moradores, os próprios moradores fazendo isso, ó. Logo à frente, logo à frente eu vou mostrar para vocês mais buraco, mais buraco. Mais buraco. Olha aí, gente. Quem deveria fazer isso era a prefeitura de Baturité. Mas os próprios mototáxicos estão arrumando a pista aqui. Olha aí, gente, ó. Tinha um buraco enorme aqui, eles mesmos estão fazendo isso. Olha aí o mototáxi levando aí, ó. Mais um carrinho de mão cheiro de terra. Isso é um absurdo porque a prefeitura devia fazer isso. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Nada, nada. Então o programa do Super Maluco Fiscal do Povo mostrando, fiscalizando. Cadê os vereadores de Baturité? Cadê os vereadores de Baturité? Está aí, gente, ó. Está aí, ó. Colocando terra para tampar o buraco. Está aí. Se não é os próprios moradores fazendo isso, quem seria, né, gente? O que seria? Ia continuar o buraco. Está aí, ó. Está aí o morador aqui, ó. Fica aqui próximo do cemitério de Baturité. Aqui, ó. Cemitério aqui. Sentido ao beira-rio. Olha aí os homens aí passando aí. Olha os mototáxicos passando. É isso aí. Está aí. Mais um absurdo. Se não é o povo de Baturité aqui, os mototáxicos, os moradores aqui vizinhos, para arrumar isso daqui, ia continuar o buraco. E acidente ia continuar. Vários acidentes de moto aqui, carro. Olha aí, gente, ó. A população aqui reclamando dessa situação aí, desse buraco. Mais um carrinho de mão. Está aí ele aí, levando aí. Ele é mototáxi. Ele está levando terra para tampar o buraco. Quem deveria fazer isso? Quem deveria fazer isso era a própria prefeitura. Está aí. Ele está aí levando terra lá para poder tampar o buraco. Olha o carro lá, ó. Passou por dentro do buraco. Olha lá, ó. Está aí, gente, olha. Olha lá, ó. Olha lá. Está aí, ó. O próprio morador fazendo isso. Está aí. Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Voltei, voltei, voltei. E aí, gente? Eu sei que vocês não gostaram. Não gostaram mesmo, e nem eu, de ver os próprios moradores fazer o serviço que deveria fazer. A prefeitura. A secretaria da prefeitura de Baturité. O secretário. Quem será? Eu não vou dizer aqui. Pode ser que eu esteja julgando. É isso aí, gente, agora. E eu quero que vocês acompanhem mais um problema em Baturité. O problema é esse. Vocês vão ver aqui na comunidade, aqui em Baturité, numa comunidade chamada Alá, de sentido ao cultivo. Então acompanhem agora esse absurdo que não poderia estar acontecendo em Baturité. Programa do Super Maluco. O fiscal do povo, em defesa de tudo, fiscalizando Baturité. Olha, gente, quero mostrar um absurdo, uma realidade. Olha só aqui, gente. Aqui na laje, aqui próximo, aqui o sentido ao cultivo. Você pode ver aqui o tanto de lixo e esforço. É isso aí. É um absurdo. Cadê as autoridades? Cadê a prefeitura? Cadê os responsáveis? Os competentes? Cadê as pessoas que se tornaram aí secretários? São vereadores? Está na hora de vocês fazerem alguma coisa. Será que vocês não sabem que isso daqui prejudica a saúde da população, dos vizinhos daqui, das pessoas daqui? Então vamos acordar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Só quero o seguinte. Dizer a vocês que está na hora do povo. Do povo denunciar. É isso aí, gente. Vamos encerrar o programa com muita alegria. Estou feliz em saber aí, graças a eles, né, que são responsáveis pelo sucesso que tem o meu programa, o Supremaluco, o Fiscal do Povo, aqui em Baturité. Quero agradecer de todo o meu coração a todos os patrocinadores. Então acompanha aí no nosso programa. Nós estamos terminando. E agradecendo aí a todos vocês aí que patrocinam o programa. Então veja os nossos patrocinadores. O alicerce do nosso trabalho. Sem eles o que seria do meu programa. Quero me deixar um abraço especial para aquele amigo e de sempre, Francisco Altran. Um abraço, meu querido. Então é isso aí, gente. Obrigado. E não se esqueça. No próximo programa, mais... Mais... Problema! Rá! Nosso negócio não é que é médium. A saúde pode acreditar. Famassa Santa Teresinha diferente. Aqui tem tudo, a gente manda deixar. 2x4, 7, 21, 27. Ainda tem o fama, a sede, pra lhe ajudar. 3x4, 7, 21, 27. Atendimento farmacêutico. Embaixo só, sim. Famassa Santa Teresinha. Nosso negócio não é que é médium. É saúde, vem pra cá. Ligue 3x4, 7, 21, 27. Gleisson Motos. 1 e 2 e Globo Motos. Tudo o que sua moto precisa para sair acelerando. Na Gleisson Motos, você encontra peças e acessórios em geral. Para que você ande com conforto e sua moto com peças de qualidade e segurança. Atendimento rápido e ótimos profissionais para lhe atender. E ainda contamos com Lava Jato. Gleisson Motos 1 e 2 e Globo Motos. Avenida Dom Bosco, Centro Baturité. Informações. 3347 0773. A Gleisson Motos 1 e Globo 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 Mot